O da Issa Dramanha é o tio Gano e o Tatai. O da Issa Dramanha é o tio Gano e o Tatai. Tá dando pra nem de ver, viu? Vem cá. So guys, this is Oxygen Park Todos os bachalos trabalham A noite ficou muito bom Mouravadi Thank you O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos indo para Morabadi. Mas, Morabadi não vai para aqui. R$10. Oxygen Park. O que é isso? 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 Então, galera, o restaurante está aqui. Não está ligado aqui. O que é isso? 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 É isso aqui. Você pode comer e comer também. A criança também pode comer. E agora já estão às primas. Agora amanhã em cima para ir para ir. Ainda não é uma coisa divertida de se precisando. Agora amanhã. Eu não estou com as luzes em casa, porque a vontade de se sentir no dia. Eu vou comer e pôr. Agora eu vou comer e pôr. E pôr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 dia ele não ele 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 ou não, mas um pouco de água como um pouco de água e eu estou com uma roupa e agora eu vou mudar depois eu vou fazer um trabalho e eu vou fazer um trabalho para a casa e nós vamos lá, então é um surpresa e vocês vão ver a próxima porque eu vou ver um vídeo porque eu vou ver um vídeo então eu vou ver agora eu vou ver e eu vou fazer um vídeo o que eu vou fazer agora então vocês vão ver o meu blog também e também o blog também e compartilha o blog também e também a gente não precisa fazer um pouco eu não estou fazendo então pessoal agora eu estou fazendo um rôo agora eu estou fazendo um pulegobie depois não vou comer depois não comer comida então eu vou comer para ir para comer Dizem os ingredientes. Vem fazer a grita. Dizem o frango de grande e muito bem. Vem se faz um pouco. Vem fazer a grita e bem, para que você faça. Vem vai no coração. Vem se sai. Depois que quando você fazemos uma gouve em seu negócio. Você está usando alguém de alguma coisa em que ele tem uma gôlbi. Mas eu faço 5 ou 7 anos, nós fizemos em seu negócio, mas não me faço a gôlbi. A garota são gôlbi e a garota. Nós precisamos de um pedaço de um pedaço de um pedaço e um pedaço de um pedaço. Se inscreva no canal, não nos inscreva. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente faz um vídeo para fazer um vídeo. Então, vamos lá. Então, vocês estão aqui na noite. Para beber para beber para beber, para beber um vídeo aqui em casa. Eu tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu tenho aqui. eu quero que eu quero é que eu quero que eu quero então, sim, vocês estão vendo esse vídeo que vocês estão vendo é um dois três dias dois dias então, vocês estão me dizendo like, coment, share e subscrever e vamos ver a próxima vocês estão vendo esse vídeo é um vídeo muito bom então, vocês estão vendo vocês É muito bom